Tá gravando? Ó gente, esse dia pra trás veio um maremoto aqui ó Um maremoto aqui ó É um vulcão, aqui dá um vulcão Olha lá, lá em cima da morra do Nebratel Olha lá a torre, tá vendo lá? Lá é um vulcão, aqui tem um buracão Aqui é um buracão, só que o buracão é em cima da pedra Buracão em cima da pedra Aí deu um maremoto aqui com furacão E essa praca saiu fora Essa praca ficou caída assim no chão É o vento forte, o vento do maremoto Você não vê lá no Japão, lá na Idonesa O maremoto? Mesma coisa, só que aqui é o ar da serra Só que o maremoto é o vulcão Quando é o vulcão é o maremoto Aí o que vai acontecer? O maremoto veio, atacou essa praca aqui Que essa praca ficou caída no chão assim Aí eu coloquei a escada, quando vocês estão vendo Rapaz, eu não estou mentindo não, eu coloquei a escada Acabei de arrumar agora, preguei de arama Alicato até aqui ó Alicato até aqui ó Eu precisei de grudar de arama de novo né Porque o maremoto É, o maremoto é o vento, o vento forte Que é do maremoto Então lá em cima tá lá Vocês estão vendo lá Olha lá a torre da Embratel Olha lá Lá é a torre ó Lá tem o maremoto também Lá tem o vulcão O vulcão quando volta a espirra Quando volta a espirra do vulcão Aí ele ataca mesmo Ele ataca aqui rapaz Ataca e deixa o velho doido a cabeça A casa chacoaia assim A casa chacoaia A chacoaia a praca não aguentou Claro, a praca não aguentou Mas meio mundo de copo lá em casa quebrou Meio mundo de copo lá em casa quebrou Porque o maremoto veio e destruiu tudo né Então quando destruiu tudo Aí a gente tem que consertar Eu coloquei essa escada aqui Subi Inclusive tem um vídeo que eu gravei aqui Rapaz gravou aqui a máquina aqui E a máquina aqui eu caí né Eu caí na escada O velho não aguenta mais nada não Mas de vez em quando ele tem que cair Pra marcar a contingência Pra marcar a contingência Lá no Idetran Lá no Detran Lá no Moro Lá no Sérgio Moro Lá no Sérgio Moro Tem que marcar a contingência lá O Zé de Selva foi preso de novo Hoje eu tenho que ir apresentar até 4 horas Pra ir preso de novo Então vai todo mundo preso né Então eu também Eu tenho que apresentar lá no Moro Porque essa praca caiu O maremoto O maremoto Veja O vulcão da louca Rapaz o vulcão da louca Quer entrar de casa aqui ó Ó Entrar de casa né Mas o vulcão não deixa nada Não deixa nada pra trás Não deixa nada pra trás Nada pra trás velho